Música Você sabia que pessoas que vivem com HIV e AIDS podem envelhecer mais rápido? Mais calmo. Na verdade, pessoas vivendo com HIV e AIDS podem apresentar um envelhecimento biológico de até 15 anos. O que acontece é que o envelhecimento biológico é diferente do envelhecimento cronológico. O envelhecimento cronológico é sobre a idade em anos vividos, enquanto o envelhecimento biológico reflete a estabilidade do organismo. Mas, afinal de contas, que estabilidade é essa e por que pessoas que vivem com HIV e AIDS podem envelhecer em até 15 anos? Essa estabilidade, também chamada de homeostase, é um processo interno constante do corpo para que tudo funcione corretamente. Porém, na presença do vírus da imunodeficiência humana, há um estímulo persistente do sistema imune, o que gera um desequilíbrio no organismo dessas pessoas. Com o envelhecimento, é possível observar o fenômeno senescência. Ele é um processo natural e que gera um declínio na função das células do corpo. E ele acontece com todo mundo, inclusive eu e você. No entanto, esse processo acontece de forma acelerada em pessoas vivendo com HIV e AIDS. Isso se deve, principalmente, à inflamação crônica gerada pela infecção do HIV e o uso contínuo da terapia antirretroviral. O maior problema dessa senescência precoce é que ela aumenta o risco de comorbidades, como a osteoporose, que é uma doença que causa o aumento da perda de massa óssea e é parte do nosso estudo. Devido a esses fatores, é possível, sim, encontrar pessoas vivendo com HIV e AIDS que apresentem idades biológicas mais avançadas, mas isso não significa que todas vão apresentar o mesmo envelhecimento, já que a senescência precoce também sofre influência de outros fatores. Mas calma, que nem tudo está perdido. Apesar de não podemos evitar a senescência, alguns hábitos podem colaborar para que ela não aconteça de forma tão acelerada, como manter bons hábitos alimentares e praticar exercícios físicos com frequência. A terapia antirretroviral trouxe muitos benefícios para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. No entanto, algumas ações ainda podem ser tomadas para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, principalmente no envelhecimento. Caso queira saber mais sobre avanços voltados para a melhoria da qualidade de vida de pessoas vivendo com HIV e AIDS, siga-nos no Instagram, arroba viva ponto mais. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!